Em decisão histórica, a STF reafirma a Constituição e sequestro de Lula tem que acabar. É Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! É Lula livre! Lula livre! Meu, 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 meu O Supremo Tribunal Federal acatou ações declaratórias de constitucionalidade contrárias à execução provisória de sentenças penais sem o trânsito em julgado. Portanto, a execução da pena começa depois de julgados todos os recursos. Votaram em defesa da Constituição os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Melo e José Antônio Dias Toffoli, além da ministra Rosa Weber. Os demais ministros votaram por desrespeitar a Constituição. Com essa decisão, o ex-presidente Lula poderá deixar o cárcere e defender-se em liberdade. Um passo importante, mas a justiça ainda não foi feita. Lula espera a decisão do mesmo Supremo sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e a consequente anulação de todas as decisões contra o ex-presidente. Fora da prisão, Lula terá condições de dialogar com o povo e lutar pela anulação das decisões políticas de Moro forjadas em conluio com os procuradores da Lava Jato. Em nota, o Comitê Lula Livre saldou a decisão soberana do STF que repôs integralmente a presunção de inocência e convocou todas e todos os democratas dentro e fora do país a se manterem mobilizados, reforçando a campanha Lula Livre até que Lula saia do cárcere onde se encontra sequestrado e sejam revogados todos os atos ilegais cometidos contra o ex-presidente. Lula Livre, em defesa da democracia, dos direitos e da soberania. Estamos aqui na vigília Lula Livre há 579 dias e agora com a esperança de que nas próximas horas ou nos próximos dias o Lula, que está aqui a 100 metros de nós, escutando os nossos gritos de boa noite de Lula Livre, venha aqui tomar sua cachaça camponesa, um gole com o povo, pronto para o ABC lá, o sindicato, e depois para a sua casa. Também em nota, os advogados de Lula informaram que se reunirão com o ex-presidente nesta sexta-feira, dia 8. Levaremos ao juízo da execução um pedido para que haja sua imediata soltura com base no resultado desse julgamento do STF, além de reiterarmos o pedido para que a Suprema Corte julgue o habeas corpus que objetiva a declaração de nulidade de todo o processo que levou à prisão, em virtude da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, dentre inúmeras outras ilegalidades. Lula não praticou qualquer ato lícito e é vítima de lawfare, que no caso do ex-presidente consiste no uso estratégico do direito para fins de perseguição política. A campanha Lula Livre segue sendo fundamental para mobilizar a população contra o arbítrio e a injustiça que culminou com a prisão de Lula há 579 dias. Inclusive na manhã de quinta-feira, defensores e defensoras da liberdade de Lula marcaram presença em Brasília em frente ao STF para pressionar os ministros. Mais tarde, foram ao plano piloto para fazer um faixaço. Em São Paulo, o protesto foi na frente do Ministério Público Federal, na Avenida Paulista. Nas redes sociais, o apoio a Lula foi massivo. Lula corre perigo foi a hashtag mais comentada no Twitter no Brasil. A prisão injusta de Lula chamou a atenção de Bagatips, concorrente do RuPaul Drag Race UK, um dos programas de televisão mais assistidos do mundo. Boa noite, presidente Lula! E aí